Oi pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Semevela News. Desta vez vamos falar de um grande evento que ocorreu na semana passada em Brasília, a Copa Brasil de Vela e a Copa Brasil de Vela Jovem e do Campeonato Brasileiro Interclubes, que foram realizados na semana passada, de 13 a 19 de outubro. Um grande evento organizado pela Confederação Brasileira de Vela e pelo IAT Clube de Brasília, com apoio da Federação Náutica de Brasília e do Comitê Brasileiro de Clubes. E o patrocínio do Bradesco. Um evento espetacular, um evento difícil, condições muito difíceis. Na programação inicial as regatas estavam programadas para as 9 horas, mas depois a comissão organizadora, a comissão técnica, verificou que a partir das 8h30 haviam regatas. Então, a partir do segundo dia tivemos regatas a partir das 8h30 e essas regatas duravam em torno de uma hora, às vezes duas horas, podendo até fazer mais de uma regata. Mas foi uma semana muito legal, de muita confraternização, uma organização primorosa, como eu falei, da Confederação Brasileira de Vela e principalmente do IAT Clube de Brasília, que soube receber todos os 133 velejadores, divididos em 99 barcos, muito bem. Velejadores dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Distrito Federal. Sete estados sendo representados nesse grande evento da Vela Brasileira, muitos jovens, a grande maioria velejadores jovens, ponto alto, muitas meninas também. Já pensando no futuro, já pensando em 2024, Paris 2024, quando nós teremos os Jogos Olímpicos Paris 2024, em que 50% dos velejadores serão do sexo masculino e 50% do feminino. Então, as meninas já estão de olho nessa possibilidade de participação em 2024 e elas apareceram em grande número. Na Copa Brasil de Vela, tivemos aí a classe 49, que teve uma vitória, vamos dizer assim, um pouquinho tranquila, né? Eles abriram uma boa diferença, já são mais experientes, já estão mais tempo velejando. A dupla Martin Loewen, do IAT Clube Santo Amaro, CBC, com o Nick Grael, do IAT Clube de Janeiro, foram os primeiros colocados. Depois tivemos aí a classe 470, essa foi muito disputada e também já tivemos aí algumas duplas novas, né? Algumas duplas já pensando em 2024, foram cinco barcos participantes, tivemos dois no masculino, dois mistos e um feminino. E quem ganhou foi uma dupla mista, né? Foi o Pedro Correia com a Sicília, representando o Veleiros do Sul, eles ganharam muito disputado, mas tiveram uma vitória muito interessante e ganharam na classe 470. Já na classe laser, a disputa foi intensa e a predominância foram daqueles que conhecem o local, aqueles que velejam com constância lá. E na primeira colocação ficou o velejador local, profundo conhecedor do Lago Paranoá, principalmente naquela raia do lado norte do Lago Paranoá, o Felipe Rondina. Teve uma performance muito boa, sempre ali entre os primeiros nas regatas realizadas e no final ele acabou sendo um grande vencedor, brindando aí o seu conhecimento pela raia do Lago Paranoá, seu conhecimento pela difícil raia lá em Brasília. Enfim, Felipinho, que acabou de vir do campeonato mundial da classe Sniper, onde conquistou a oitava colocação junto com o João Pedro Oliveira, o Caveirinha, conquistou esse título que comemorou bastante e muito merecido. Já na classe laser radial feminino, a vitória coube a velejadora do Iático do Janeiro, Marinha do Brasil, a Gabriela Kidd. Ela começou mal o campeonato, teve uma disputa muito boa com outra jovem, agora muito jovem, a Mariana Miro e Crespo, que ficou na segunda colocação, mas a Gabriela Kidd com mais experiência acabou se recuperando no decorrer do campeonato e acabou ganhando o campeonato no laser radial feminino. Essas foram as quatro classes presentes olímpicas que participaram aí da Copa Brasil de Vela. E complementando as classes olímpicas na Copa Brasil de Vela, tivemos a classe RSX, tivemos a vitória do Guilherme Flentes, lá do Clube dos Jangadeiros, CBC, do Rio Grande do Sul, e no feminino tivemos a veterana, já experiente, a Bruna Martinelli, do Iático Itamaracá, de Pernambuco, que ficou com a vitória. Então esses foram os vencedores nas classes olímpicas que participaram da Copa Brasil de Vela. Já na Copa Brasil de Vela Jovem, tivemos o laser feminino, que teve a vitória da jovem velejadora do Iático do Rio de Janeiro, Mariana, Miro e Crespo. E no laser radial masculino, coube a vitória ao Ian Paim, lá do Clube dos Jangadeiros. Ele foi o grande vencedor no laser radial masculino. Na classe 29er masculino, tivemos a vitória, já do favorito, né? Ele que vem dominando a classe ao longo dos últimos tempos, a dupla do Nicolas Bernal com o Leonardo Didier, do Iático do Santo Amaro. E no feminino, a vitória foi da dupla do Clube dos Jangadeiros, Manuela Cunha e Catarina Weck. Já na classe fim, a vitória coube ao jovem velejador do Clube Naval Charitas, de Niterói, Rio de Janeiro, o jovem Antônio Carvalho Moreira. O Antônio, ele teve uma boa performance, numa grande disputa com o local, o Juliano Carmargo Rosas, o Geleia, mas sobressaiu sobre o Geleia e acabou conquistando aí essa grande vitória, talvez na última participação da classe fim na Copa Brasil de Vela, porque no próximo ciclo olímpico, classe fim não fará mais parte. Infelizmente, foi retirada do programa olímpico. Já na classe 420, também tivemos uma disputa intensa, foi uma classe onde tivemos 14 duplas participantes, 7 duplas femininas e 7 masculinas. No masculino, a vitória foi da dupla dos Pedros, o Pedro Miller com o Pedro Henrique Amini, do Veleiros do Sul, o CBC. Já no feminino, a vitória foi da dupla do Iate Clube de Janeiro, Júlia Cantarino com a Manuela Baggio Lobato. Essas foram os vencedores na classe 420. Na classe RSX, tivemos a vitória do Pedro Gambino, do Clube dos Vangadeiros, e no feminino, tivemos aí a vitória da Giovana Prada. Giovana Prada, que tem um nome muito importante na vela, né? Filha de Bruno Prada, pentacampeão mundial da classe Star, e duas vezes medalhistas, uma vez medalha de bronze e outra medalha de prata na classe Star. Enfim, Giovana carregando esse peso nas costas, sendo filha de Bruno Prada, mas participou muito bem e ganhou a classe RSX feminina. Bom, pessoal, foi um evento fantástico. Tivemos um encerramento diferente dos anos anteriores, com muita festa, muita animação, e fechou de forma, assim, esplêndida. Esse grande campeonato realizado lá no Lago de Paranoá, no lado norte do Lago de Paranoá, pelo Iate Club de Brasília e pela Confederação Brasileira de Vela. Foi uma semana muito legal, muito cansativa, com regatas muito cedo, mas valeu a pena. Acho que todo mundo que participou ficou feliz. O Astral, durante o evento todo, estava muito legal. Todo mundo muito feliz, curtindo aquele calorzão lá em Brasília. Mas o pessoal realmente gostou, e eu acho que todo mundo já está se preparando para os próximos eventos da Confederação Brasileira. Lembrando que o próximo evento da Confederação Brasileira será a Copa da Juventude, que será realizada no final de janeiro, começo de fevereiro de 2020, no Iático do Janeiro, no Rio de Janeiro. Então, pessoal, valeu, e fiquem atentos para a próxima edição do CBVela News. Um grande abraço a todos e bons ventos.